E aí, galerinha do YouTube! Tudo certo com vocês? Espero que sim, tio Vini de volta! Falei pra vocês que a gente ia começar a ter vídeo todos os dias de agosto, de segunda a sábado, tá, pessoal? Porém, eu decidi já começar agora, já no finalzinho de julho. Por quê? Porque tem muita coisa legal pra adiantar pra vocês e como a minha ideia com o canal sempre foi trazer cores, sempre foi trazer alegria, então, bora lá! Tá, hoje eu vou trazer pra vocês o cor a cor do Luna, porque eu vi lá no comentário dos vídeos, eu ainda não tive tempo de responder, porque eu tô respondendo os comentários dos vídeos anteriores, mas... Nossa, falhou a voz! Mas, desculpem, mas... Eu vi lá nos comentários do Luna, porque eu li que o pessoal queria o cor a cor e queria um comparativo também. Então, hoje eu vou trazer o cor a cor do Luna, pra ser um vídeo mais rapidinho, tá? Não vou falar muito sobre o lápis, sobre a embalagem, porque a gente já falou sobre isso no último vídeo aqui do canal. Vou deixar no izinho, aqui em cima, aparecendo, tá? O próximo vídeo do canal, já vou adiantar pra vocês, vai ser fazendo cabelo. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa seu joinha, que eu vou mostrar um cabelo bem bacana, num tom de ruivo acobriado, tá? Meio chocolate, meio ruivo acobriado. Então, vamos ao teste de cor a cor, tá? Primeiro, a gente tem o branco, que não tem muito o que falar, né? Eu acho que ele nem vai aparecer aqui. Tá, mas é branco, 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 ok? E tá o avião passando. Depois a gente tem esse outro tom, deixa eu dar um zoom pra vocês? Deixa eu ficar melhor, né? Depois do branco, a gente tem esse outro tom aqui. Eu vi que o pessoal comentou lá que parece que tem cores repetidas. Eu não sei se tem cores repetidas, não, mas a gente pode... A gente vai descobrir agora. Porque eu não testei um a um. É até legal quando eu faço esses vídeos, que acaba que eu testo, né? Um a um. Até agora, tons diferentes, tá? Então, se vai ter cores repetidas, eu já não sei. Tem umas empresas que fazem tons repetidos, né? Eu acho que não é o caso desse daqui, não, viu? Não sei, posso estar enganado também. Mas eu acho que não é o caso, porque... Ao menos olhando, assim, as madeiras, as cores parecem bem diferentes. Mas como não é muito fiel, né? Eu dou pra vocês verem aí. Dito que sim. Bom, bora lá. Como eu disse pra vocês, as cores são bem vibrantes, tá? Não há dúvida da vibrância das cores, né? É tudo bem chamativo. Até agora, todos os tons bem diferentes, tá? Inclusive, uma cor mais linda que a outra. Fala sério, fala sério. Gostaria de agradecer a Beatriz mais uma vez pelo presente. Eu tô amando. Eu fiz alguns outros testes. Inclusive, eu vou trazer um colorido com esses lápis pro canal, tá? Tudo que é muita calma. Deixa eu dar uma olhada ali se ainda tá pegando pra vocês. Tá. Aqui. Pessoal, como eu já disse antes, tá? A imagem do canal mudou um pouco, porque... Eu tenho usado o celular pra gravar, tá? Eu acredito que... Assim vai ficar mais rápido pra eu fazer os vídeos. Gente, hoje minha voz tá falhando toda hora. Assim vai ficar mais rápido pra eu fazer os vídeos. E... Como a ideia é trazer bastante conteúdo pro canal, acho que gravando com a câmera do celular fica mais rápido, tá? Eu acho que a qualidade também não fica muito ruim, não. E... Bom... É isso. Eu não tenho editado muito, né? Como vocês têm observado. Porque... Eu tô tentando fazer algo mais prático mesmo, sabe? Eu quero que vocês tenham bastante conteúdo. E... A gente tem bastante coisa pra falar por aqui. Então, ó. Até agora, todos os tons que eu testei aqui foram bem diferentes, tá? A gente acabou já o primeiro ladinho da caixa. Como eu mostrei lá no outro vídeo, vem em duas partes. A primeira parte a gente já terminou. Vamos pra segunda parte agora. Vamos lá, pra segunda parte. Eu vou fazer um pouco mais embaixo. Por quê? Porque depois eu vou aquarelar ali pra gente ver o pigmento aquarelado, tá? Porque muda de tom, né? Quando a gente aquarela. Então eu vou fazer um pouco mais embaixo. É, até agora as cores são bem diferentes, tá? Nada mudou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inclusive, as cores são lindas. Tem umas assim que parece bem escura. Mas aí quando você molha, revela o verdadeiro pigmento. Se você pintar de camadinha, dá pra revelar o verdadeiro pigmento, tá? Mas são incríveis. Até agora os tons muito diferentes um do outro. Nada repetido, que foi a dúvida que eu vi lá nos comentários. Vários. Gente, não esquece de dar um joinha, tá? No vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscrever se ainda não for inscrito. Tem umas cores que são próximas, mas todo lápis que tem muitas cores tem tons próximos, né? Mas a gente vê que o fundo da cor é totalmente diferente. Esse aqui tá com a ponta curtinha. Vamos apontar? Vamos apontar. Ó. Certinho. Vamos lá. Mais algumas cores. Já tá acabando. Estamos nos últimos tons. Vamos lá. Os tons de marrom são bem próximos um do outro. Mas é tipo marrom frio, marrom quente. Dá pra reparar que tem essa diferença de tonalidade. Os cinzas são bem legais nessa caixa. Últimas duas cores. Essa penúltima. E a última cor. Bom, tá aí. Deixa eu pegar aqui um pincel. E água, né? Até pegou isso antes, né? Mas eu acabei esquecendo. Deixa eu ver um pincel bom. Pera aí. Pera aí. Prontinho. Vamos lá. Vamos lá. Pegar aqui. No excesso no branco eu nem vou fazer, mas... Pra vocês as cores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô fazendo rapidinho Pra não gastar muito do tempo de vocês, né? Gente, vocês escutarem um barulhinho de água do meu aquário, tá? Que a bomba tá no processo de ciclagem E aí fica um pouco mais barulhento Porque tem que deixar um pouquinho menos de água no aquário Nossa, as cores são muito bonitas E quando aquarela assim Que a gente vê o verdadeiro pigmento Fica mais incrível ainda Pra ter aqueles swatches de batom, né? Que a gente vê as brogueiras de moda fazendo no braço Bom, até agora as cores aí, como vocês podem observar, são bem diferentes, tá? Achei legal que o pigmento solta fácil O pigmento solta muito fácil Mas eu acho que vale bem a pena Vamos lá pra próximas cores A tabelinha aqui de baixo agora Esse aqui é o preto Gente, lembrando que o ideal é sempre trabalhar com água filtrada, tá? Quando o pacuário é lá Porque senão a folha depois pode amarelar Tá? Não sei se é todo mundo que sabe Essa cor é linda Essa também, né? Não precisa nem dizer nada Tá? Não sei se é todo mundo que sabe Aqui também Nossa, essa cor aqui deu um trabalhinho pra soltar, hein? O tom Essa cor é linda Aquele tom de cinza com fundo roxo Meio chumbo Prontinho Aí temos as 48 cores, tá? E temos as 48 cores também molhadinhas Certo? Aí, ó, como é que ficaram Bom, eu gostei Não tem cor repetida Ai, meu Deus Eu gostei Não tem cor repetida, tá? Eu acho que os tons são bem vibrantes Eu acho que tem uma tabela boa de cores Eu usei aqui um papelzinho mais resistente, né? Nem tão resistente assim De 160 gramas Mas eu gostei bastante das cores Eu acho que são vibrantes Acho que são tonalidades incríveis E são tons que dá pra trabalhar de tudo Né? Desde um... De um mar Até um... Uma paisagem Em si Até cores mais vibrantes Até a questão mesmo de tons de pele Tem bastante cores aqui que dá pra trabalhar a pele Bacaninha Né? É cores prontas, né? Porque a gente sabe que misturando dá pra fazer de tudo Mas, enfim, eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você é novo por aqui Não se esquece de se inscrever Dá um joinha E divulgar esse vídeo nos grupos de colorir Com seus amigos Certo? Então até o próximo vídeo Não esqueçam que agora tem Tio Vini quase todos os dias Certo? Então até o próximo vídeo Falou! Fui! Fui!